Versão Brasileira, Mara Hope Studios, Ceará Há muito tempo atrás, na verdade nem há muito tempo atrás porque ele tá aqui até agora Existia um mercado bem nojentão chamado Mercado Gado Houve a Timarte, como diz na placa, não sei porquê né, mas é inglês E dentro dele morava uma gay, mas não uma quem qualquer A cana da lanchonete E essa é a história Galera vem aqui Me espera rambada Eu sou teu irmão Não me esqueça não, eu sou importante Não esqueça de mim Eu sou melhor que todos Venha logo seus cambada de lerdo Pô meu, com seu irmão Tô falando com você não bro Tô falando com os ré, os outros Fiquem na estande Ok, desculpa Então cambada A gente tava com aquela bagunça nojenta do outro lado da loja É verdade Temos que arrumar Mas não do jeito normal Certo bro É verdade Então com licença Olha Esse é o desafio Onde nós vamos ter que derrubar tudo Mas o papai não era limpar Mas vai ser do meu jeito Gente Eita Eita O senhor Grudifruti me deixou no comando Então Então Eu tô no comando Ah, chato Não vou te perdoar por isso Desculpa Ai Esse deu mal Falei a boca Eu vou voando Depois eu Não deu certo Só fez piorar Droga Vou ter que pensar em outra coisa Já sei Tá pensando mesmo que eu, né? Não Você não vai fazer isso É Eu vou ter que fazer sim Ventilação não Eu vou sim, trouxas Uhul Bro Você é literalmente burro demais Pra fazer essas coisas Só nada, ó Doutor Grudifruti vai ficar maior felizão comigo, ó Vocês vão ver, ô Uhul Onde é que ele cambada foi? Ei Quem apagou a luz? Eu não tô enxergando nada Ainda não tô enxergando nada É verdade É verdade A luz da emergência ligou Uhul Uhul Alguém arrumou as coisas Ah não, de novo não Uhul A luz voltou De melhorada De melhorada Aê É Peraí, cadê o... O papel... O papel Sei lá Nem eu Enxergando a mentiração Oi Tá daqui Você tá bem, cara? Sim, eu tô De boa Não é boa Eu não tô quebrado, não Ok Ih, olha Quem tá vindo É ele Chefe Grudifruti Ai Caras O que vocês acharam Do trabalho De arrumar as coisas É chato É chato Eu sabia que era Zezinho dizer isso E começou Legal 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 Eu vou deixar Vocês não te avalharem E procuram Outra pessoa no lugar Uhul É legal Mais Mais o que? Mais nada Só isso E vocês arrumaram bem Que bom que vocês Não aprontaram nada, né? Pum É Apagou a luz Nessa desgrama É, deu uma explicaçãozinha Vou olhar na ventilação Eu recomendaria você Não fazer isso Por quê? Fá Ah Ah O que tá acontecendo? Ah 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 É choque Eu falei pro senhor Não entrar aí O que que aconteceu aqui? Eu sem querer Tá bom Eu falo a verdade É verdade Eu pedi Eu pedi pro cara Eu pedi pros anéis Pros anéis Eu pedi pro anéis Qual é o nome mesmo? Você me chamou? Ah anéis Lembrei agora Agora Pra arrumar tudo no escuro Pra vocês não acharem que era preguiçoso E você o que? Aprendeu uma lição O que? Por favor Não faz isso comigo Por favor Não Tá demais Não Droga Ah Você tá me tirando, né? Isso mesmo Tudo que vem Volta Tomou pior, hein? Tchau 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 Tchau